Ontem precisei de ti Eu já não sei Que pensas tu de mim Será que ainda posso Dar-te o que não dei Eu sinto-me só Sinto-me só sem ti Deixa-me tentar Dar-te o que não dei Sinto-me só Sinto-me só sem ti Deixa-me tentar Dar-te o que não dei Já pensei falar para ti Só para te dizer Eu sei que te fiz mal Te magoei Foi sem querer Deitei-te a perder Será que ainda posso Deixa-me tentar Dar-te o que não dei Eu sei que te fiz mal Eu sei que tu não dei Eu sei que te fiz mal Sinto-me só Sinto-me só Sentir-me Deixa-me tentar Dar-te o que não tem Sinto-me só Sinto-me só Sentir-me Deixa-me tentar Dar-te o que não tem Sinto-me só Sinto-me só Sentir-me só Deixa-me tentar Dar-te o que não tem Sinto-me só Sinto-me só Sinto-me só